Vamos lá para o show do Fábio Júnior, alguém sabe onde foi esse show? Rio de Janeiro. Rio de Janeiro? Foi no Rio de Janeiro. E aí a briga começou com nada? Curioso que o pessoal começou lá, um jogar lata, garrafa no outro, e o show continuou. Sim, o Fábio no palco... É, continuou cantando, porque às vezes, dependendo de onde o artista está, talvez ele não tenha uma visão lá do local do... Olhando ali, ele estava bem próximo, né? Ele estava perto, ele segurou a onda mesmo. Olha lá, a tiazinha dançando, carne e unha, alma gêmea, e ó... Ah, ele estava de cara para a briga. É, ele estava de frente mesmo. Mas será que é porque essa música é como se fosse um dos maiores sucessos do Fábio, ele não quis interromper, e aí depois do... Eu não sei, viu? Eu acho que ele resolveu o show que segue para a coisa não der gringo lá ainda mais, mas cadê o esquema de segurança, cadê policiamento? Olha só, gente! Nossa, muito sério! Ninguém interferindo nessa história? Olha só! Olha, joga água! O que eles jogaram? É água, né? Água, latinha! Às vezes aquele balde, né? Tem um balde com cerveja. E é uma coisa grande voar lá. Olha lá, olha aí! Olha, apesar do profissionalismo do Fábio, que a gente conhece, e para você segurar uma onda dessa, você tem que ser muito profissional, ele teria que ter parado e realmente interrompido essa história. Olha, chamar os seguranças, falar, chega, retira, manda embora, ficar cantando, enquanto termina uma música, um pode matar o outro lá e aí. O que valeu o show continuar? Nada! E quem está com o microfone na mão, ele consegue controlar a massa. Sim, a multidão! Para tudo! Gente, atenção equipe de segurança, pessoal da Brigada, olha, está rolando uma briga aqui, para de cantar, né? Acabou! Como se faz? Por exemplo, eu já cansei de ver Ivete Sangalo no meio do trio elétrico. Olha, está rolando uma briga aqui, para! Sivone Simária, né? Sivone Simária. Não cansa fazer isso. Gustavo Lima já fez, um monte de gente já fez. É natural! Não pode, ainda mais. Olha a violência disso, gente. Mas o pessoal que estava lá disse que durou 15 segundos, essa pancadaria. Depois o povo falou, olha, a gente é alma gêmea, vamos parar e voltaram. E continuou o show. Sei lá, mas que fosse 15 segundos. Começou a baderna, parou, opa, parou, chega. Não quero, não é assim, cadê o pessoal da segurança aí? Vem resolver essa história aqui, depois o show continua, né? Agora, ficar cantando, o Chucky que estava falando, parece o Titanic afundando e a orquestra continua lá tocando, né? É bem isso. E o pessoal do público também, se você reparar, o pessoal está como se não houvesse amanhã, assim, ó, carne, uia. Até a senhorinha ali no camarote, ela está lá cantarolando e nem aí para a bagunça. O pessoal perto lá, ó, nem aí, ó. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Fábio, Fábio, olha lá a mão da senhora. A senhora Maria ali balançando para lá, para cá, ó. Não, e assim, esses copinhos, eles podem machucar, eles vêm com muita força, eles estão cheios. E pode pegar gente que não tinha nada a ver com a briga também, né? Ele poderia ter parado o show, como o próprio Tiago disse, ele poderia ter dito, olha, eu vou sair do palco, vou chamar com segurança, vocês resolvam aí o que tem para fazer, para, sei lá. Ele estava com a voz, ele é o artista, ele é o marco central da noite, ele pode fazer o que ele realmente quisesse ali na hora. Mas ele também disse, eu vou colocar ele na geladeira por causa disso, né? E tá bom, já, já a gente coloca o Fábio Júnior na geladeira. Vamos ver nosso próximo assunto aqui. Já falamos, ah, eu queria pôr o Fábio Júnior na geladeira. Fábio Júnior na geladeira. Lógico, ele estava com toda a oportunidade ali de parar, foi bem como a Sonia disse, e se rola uma morte ali, uma garrafada, qualquer coisa, aí só depois ele ia saber? Ah, que é isso, gente. Mas será que ele estava no palco e tem a luz também? Ah, que luz, que luz. Ou ele cantava com olho fechado? Será que não... Você paga cada vez mais caro pra ir aos shows e cada vez mais você fica aí... Tá feio esse Fábio Júnior, tá sujinho. Aqui, vou escrever de novo. É por causa que voou a garrafa. Carme unha, alma gêmea, bate coração, Carme unha. Tá na geladeira. Enquanto o Fábio Júnior não se pronunciar, eu acho que ele deve ir pra geladeira. Eu também acho que deve pra geladeira. Felipe, você volta atrás ou não? Não, não, de jeito nenhum. Até porque ele era o dono do show, o show era dele. Não, eu acho. E assim, você se fazer de besta, de fecha, numa hora dessa, como se nada tivesse acontecendo, afasta-me o favor. Ele teve muito autocontrole, muito profissionalismo, mas eu acho que seria importantíssimo. Chega, dane-se, né? Vão parar o show, vão preservar vidas aí e realmente dar um fim na bandalheira. Então, o Fábio Júnior, uma geladeira e hoje foi por unanimidade. Foi. Hoje foi. 4 a 0. E olha aquele canto, uma música que eu amo. Alma gêmea. Carme unha, alma gêmea, bate coração. Tipo aquela, né? Aquela principal, talvez ele não quisesse interromper. As metades da laranja. Dois amantes, dois irmãos. Muito lindo. E o Fábio canta demais. Mas... Geladeira pra ele, né? Ele não vai falar brigadu pra nós, não. Mas não vai mesmo, Dô? Não vai falar. De jeito nenhum.